Boa noite, é de fato um prazer estar aqui, eu quero aproveitar e agradecer ao professor Sebastião pelo convite por incentivar sempre a cultura, trazer as crianças para mostrar que eles ensaiaram durante 4 dias com a Alisson Iglesias inclusive, muito obrigada meninos por toda a paciência que tiveram e é um evento que é magnífico, que vem crescer na segunda edição, se Deus quiser, 23ª, 4ª, 30ª e assim por diante e esperamos que esse projeto cresça ainda mais, incentiva ainda mais a cultura e que as pessoas percebam que nós temos que valorizar a cultura em todas as circunstâncias isso aqui é importante, eu disse demais para o município e nós é quem temos que dar o ponto a pé inicial para poder provar que a cultura em Araripina existe que ela vai crescer e vai ser valorizada sim no mar, vamos às crianças que eles são mais curtidos que eles Aperta o playflip Aperta o Berlim Desafio das meninas contra os meninos. Eu quero pedir uma salva de palmas para Adelino para esta apresentação maravilhosa para as crianças que é o futuro do nosso M-Hop. É isso aí. Mais palmas, mais palmas, mais palmas, mais palmas. É uma satisfação muito grande a gente poder estar realizando essa segunda etapa do Festival de Hip Hop, a Batalha do Sertão. Aqui em nome da Prefeitura de Araripina, em nome do Prefeito Raimundo Pimentel, que em nenhum momento ele me deu esforços para que a gente possa estar celebrando um momento como esse importante. Então assim, um projeto como esse, digno do movimento hip hop, quanto Secretaria de Cultura, estamos de fato valorizando e trazendo em cena o que é o movimento urbano dentro dessa vertente do que é a cultura. Então assim, para a gente, quanto Secretaria, é uma satisfação muito grande poder estar propiciando um momento como esse, de tantos valores culturais que tem, para dentro desse movimento urbano. E assim, fazer jus ao Festival de Hip Hop, a Batalha do Sertão. E eu quero aqui enaltecer a figura de três pessoas importantes para que esse festival possa de fato acontecer. O idealizador, ano passado também, que procurou a gente, que é o amigo Regis, que está aí na plateia. Um dos caras que deu pontapé para que esse movimento do hip hop... Eu queria até que você venha para cá, meu irmão. Por favor, convidar aqui os outros dois, que são os idealizadores do projeto, que é o B-Boy Arson, que vem para cá também. E o B-Boy Gleison, que vem aqui em palco também, para que a gente, de fato, possa fazer esse reconhecimento, pessoal. A esses três artistas que trouxeram o projeto para a Secretaria de Cultura e nós abraçamos o projeto. Então, assim, dizer que o diferencial dessa gestão da Secretaria de Cultura é que, graças a Deus, nós temos um diálogo próximo, nós temos essa corrente firme com o artista, que é o que valoriza, que é o que facilita um movimento como esse. Então, assim, tenham essa gratidão e tenham essa proeza de poder estar à frente de uma Secretaria de Cultura e que ela está realmente sendo efetiva, graças a essa aproximação nossa com os artistas. Então, aqui, quero realmente agradecer e dizer que esse movimento é feito para vocês. e em nome da Secretaria de Cultura e em nome da Prefeitura, que vocês aproveitem esse momento e que a gente vai estar cada vez mais valorizando. Então, aqui, é agradecer aos nossos parceiros, a Virtex, que está sempre conosco, abraçando esses projetos idealizadores e dizer a todos, parabenizar a você mais uma vez, a Régia, a Gleison, e vocês estão no caminho certo. O resultado está aí nessas crianças que estiveram aqui nesse instante se apresentando, que é a contrapartida social do projeto, essa democratização que a gente leva para que as crianças, elas possam ver o quanto que a cultura, ela transforma o meio social. A cultura é vida, a cultura realmente é esse sangue fervoroso, que é o único caminho que a gente acredita numa sociedade mais igualitária e numa sociedade justa. Então, pessoal, boa noite e está aberto o segundo festival de hip-hop de Araripina. Faz barulho e bate palma aí! B-Boy Tio! Perfeito style! Diretamente na Rampo, que é esse lado! Oh! 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 Bora mandar aquela energia positiva aí! Oh! Isso aí! B-Boy Tio! Diretamente de Fortaleza, Ceará! Que que é isso? Um dos power loops mais respeitados do Brasil Que que é isso? Faz barulho e bate palma na B-Boy Olá, nós estamos aqui na segunda edição do Hip Hop em Araripina E nós vamos conversar agora com o B-Boy, tio Ele é de Fortaleza, ele é campeão Mas quem vai contar a história dele é ele mesmo Seja bem-vindo à TV Ararip Conte um pouquinho aí da sua história pra gente Pros telespectadores aqui de Araripina Muito obrigado, Mayra Sejam todos cumprimentados Eu não sei que horário vocês vão estar assistindo Mas eu me chamo B-Boy, tio Sou de Fortaleza, Ceará Represento o grupo Perfect Style Crew E Bomber Crew Original Bomber Crew de Piauí E estou aqui pra contar um pouco da minha história pra vocês Iniciei no break em 2008 Necessariamente em 2009 Dei continuidade O que eu estava falando pra Mayra aqui no backstage Que o Hip Hop mudou a minha vida O break me deu uma visão de humanidade além do normal Eu acho que o B-Boy, a B-Girl ali O Hip Hop em si, o break, né? Salva vidas Então assim, a gente precisa muito valorizar essa cultura A gente precisa muito olhar ela com outros olhos Assim, mais sensíveis, mais empáticos Eu acho que falta muita empatia Na sociedade em relação ao Hip Hop Porque realmente É uma cultura marginalizada Ela veio ali do gueto Mas ela veio pra substituir a violência Entendeu? Ela veio pra tirar aquela agressão física E colocar na dança Na rima No grafite No DJ ali Que são os quatro elementos DJ, B-Boy Grafite e MC São os quatro elementos do Hip Hop Então essa cultura Eu acho que ela é desvalorizada Pela ignorância da sociedade Eu acho que se a sociedade estudasse um pouco O que é o Hip Hop Sei lá Trocasse uma ideia com aquele Hip Hop ali Seja break MC E soubesse um pouco da vida dele De como é a cultura Hip Hop ali E onde ela esteja Porque o Hip Hop é bem expansivo Você provavelmente deve ter visto Agora é um esporte O break é um esporte Entramos pras Olimpíadas É uma coisa a mais Veio pra agregar Então a gente tá em 2024 Estamos nas Olimpíadas de Paris Me chamo B-Boy Tio Estou tentando representar o Brasil sempre Já fui pra Mumbai, Índia Representar o Brasil Continente asiático Estou tentando novamente ir esse ano Pra Eslováquia Ou pra Portugal Pra fazer um tour lá Porque eu acho que é muito importante Pro mundo E vocês de Araripina, gente Tenham um olhar mais empático Como eu falei no começo E valorizem o break Valorizem o Hip Hop E é isso, Mayra Muito obrigado Eu quero agradecer E eu vou ter que encerrar a entrevista Porque ele é jurado O locutor já chamou umas cinco vezes Mas eu quero lhe agradecer muito E deixar aí também as suas redes sociais Pra que as pessoas acompanhem o seu trabalho E que as crianças, principalmente os jovens Vejam o que é o Hip Hop Sim, muito importante isso que a Mayra falou Que é das crianças A nova geração Nós já fomos tão maltratados Eu acho que essa nova geração Pode ter um pouco mais de De regalias Eu acho que as crianças Podem ter mais esse respaldo Essa atenção a mais Então assim Pra quem não me segue Me chamo B-BoyTill Underline B-B-O-Y-T-I-L-L Underline Me sigam lá Também tem o meu grupo Perfect Style Crew Oficial E tem o Original Bomber Crew Me sigam lá no Instagram Tamo junto Muito obrigada Eu sou Mária Ferreira Para a TV Araripi Vem break Vai, vai Vamos Final Final Como é que eu faço Aí Eu não faço Aí mano Eu também Tenho tua rima Sou Sebastião Aqui em Araripina Vem Pra você Eu sei que tô lascado, o queijo tricô todo é só que improvisado. Digo que tô de brincadeira, então me dá aqui pra perto um beijo de uma ladeira. Eu mando aquela rima, então levanta a mão e manda aquela autoestima. E agora vem, dá a improvisação! Eu vou aqui pra vocês o Professor Sebastião! Isso é um hip hop, caramba! Parabéns para o Professor Sebastião! De levar ali no cara! Faz barulho pra essa galera aqui, por favor, cara! Que é isso? Olha, eu me chamei pra brincadeira e eles disseram que não. Aí quando começa, não quer parar. É isso! Haribola! 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 Parabéns! Mas você perde mais, e nem na rua não te deixa dançar Me matando infantilha, e os artistas pagados de cérebro atrofiado Não te deixou em paz, estamos eles, no mesmo generalizam demais Vizivos dentro, só são viziguais, você concorda, se acomoda em tempo, não se incomoda em ver Mesmo sabendo que é foda, preferem não se envolver, fingir não ser você E eu pergunto, por quê? Você prefere que o outro vá se envolver Não quero ser, não quero apenas dar um exceto, não sei se você não entende Mas eu acredito que em mim não podia, eu penso da pura mente Não quero ser, não quero ser, não quero ser, não quero ser